Cante um louvor Pra mostrar a Deus a força da tua fé Ele cura e te liberta Se você quiser Entregue a Deus a sua vida E tudo mais Ele o fará Cante um louvor Porque Deus escuta como uma oração Pra que fortaleça a sua comunhão Ele é fiel e a sua dor acabará Cante um louvor Pra beber da sua água E não sentir mais cedo Pra que a sua alma sinta o perdão E você conquistará a salvação Pois tudo passa Mas as suas palavras jamais passarão Deus é digno de toda a minha adoração O teu sangue redimiu nossos pecados Pois tudo passa Mas as suas palavras jamais passarão Jamais passarão És o único Deus, caminho e solução Eu quero unir contigo a minha fé A minha vida pertence a Jesus de Nazaré 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 E a minha vida pertence a Jesus de Nazaré A minha vida pertence a Jesus de Nazaré Cante um louvor Pra que Ele escute do seu coração De um filho, um pedido de perdão Pra que possa te encher da sua unção Cante um louvor Pra beber da sua água e não sentir mais sede Pra que a sua alma sinta o perdão E você conquistará a salvação Pois tudo passa Mas as suas palavras jamais passarão Deus é digno de toda a minha adoração O teu sangue redimiu nossos pecados Tudo passa Mas as suas palavras jamais passarão És o único Deus, caminho e solução Eu quero unir contigo a minha fé A minha vida pertence a Jesus de Nazaré De Nazaré A minha vida pertence a Jesus de Nazaré